Minha bandeira paulista A bandeira representa o ranchinho onde nóis bebe Esse sol que nóis esquenta é a vida que nóis lhe deve Esse sol que nóis esquenta é a vida que nóis lhe deve Pra servir sua bandeira o caboclo tudo faz Dá valor em sua vida na bandeira muito mais Dá valor em sua vida na bandeira muito mais Na defesa da bandeira não se importa de morrer Deixa o amor da companheira pra bandeira defender Deixa o amor da companheira pra bandeira defender A bandeira é simiante O santo que nóis adora Representa num instante O torrão onde nóis mora Representa num instante O torrão onde nóis mora Minha bandeira paulista É bandeira que não falha Eu quero minha bandeira Pra me servir de mortalha Eu quero minha bandeira Eu quero minha bandeira Pra me servir de mortalha